Música Desceu uma foto pra bonita Que dizia na leremba A dor é ficar onde vão ter noite E também tá com saudade de você E chamando de amor Perguntou se estuvei E demonstrou no pariu Que dizia que queria a ele Eu sei se a viagem Ou o futuro começou Se estou ficando Ou se isso é amor Então saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se estou sonhando Deixa eu morrer Quero já sonhar Davideia Música 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 Eu não estou, pra saber se é verdade, eu não vejo seu sonho novo, ou se é a vida de, a vida de, se o sonho deixa eu dormir, se o metade quero te assumir, a vida inteira. Cuidado nos divulgações, sente a qualidade, LaserSong, Sudo Reggae, LaserSong, Sudo Reggae, LaserSong, a número 1 de Teresina Piauí. LaserSong, Sudo Reggae, LaserSong, Sudo Reggae. Mas eu preciso de um lugar, de um lugar de longe. Eu prometi que ele retira, o arroba do pênis, se o metade quero te dar. Se o metade quero te dar. Cuidado nos divulgações. Música 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 Stay with me Let me hold your hands Everything I've got to read All you see is fear And let me realize Every time she cries You're not gonna be Is it so? I'm wise for you to be out here Daddy's become Gone for so long You're in hiding He joined the Corps Fighting the war Somewhere far away Promise me he'd return The Holocaust and the Spurs Soon here I wait The Blessings are inside For no casual life For it's very late Daddy, come on Stay with me Everything I've got to read All you see is fear And let me realize Every time she cries You're not gonna be Come on Stay with me Let me hold your hands Everything I've got to read All you see is fear And let me realize Every time she cries You're not gonna be Cine Mica Batina Esta é a SuperLazerson de Turisina Piauí O Itano Divulgações Sente a Qualidade Laser Som O Piso do Wreck Laser Som O Piso do Wreck O Piso do Wreck O Piso do Wreck A gente pensa que já ouviu tudo Laser Som Serpiente Você Quanto mais essa sequência Laser Som Laser Som O Piso do Wreck O Piso do Wreck O Piso do Wreck O Piso do Wreck It was cool that the window came in the day It was cool that the window came in the day And we were in November rain Everything's last night What have we become? I'll never show you signs How could I be surprised? Did I close my eyes? Cause your heart was full of lies Ui, tamo de boca sois There's a lot of you, you can help me change the calendar I'm sorry, my mother, I'm sorry I said someone who can help me change the calendar I don't remember, remember, it's me and I You live in a nightmare that will chase me after all you've done I'm sorry, my mother, just wake me when you're gone I said someone who can help me change the calendar I don't remember, remember, it's me and I'm existable I'm alright, I'm sorry Se inscreva no canal 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 E... 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 E...